Pessoal, agora é a condensadora, né? Vamos lá. Vou passar algumas posições para vocês da condensadora. Comprimento máximo permissível da tubulação, de 15 a 30 metros. Comprimento mínimo permissível da tubulação, 3 metros. Não é 1 metro, não é kit de flange de bolso, kit de instalação de bolso, tá? É 3 metros, mínimo. Tá, pessoal? Tá escrito aqui, e todos os equipamentos vão estar escritos a mesma coisa. Tubulação mínima, 3 metros. Ah, mas funciona sem... com 1 metro, com 50 centímetros... Funciona. Olha o caso que diz aqui. Pessoal, então, 3 metros. Por que no 3 metros? Evita ruído, tá? E vibração para a umidade interna, né? E tem vários outros fatores, como o golpe de líquido, tudo isso, tá, pessoal? Então, os 3 metros é essencial, tá? E tem que ser cumprida essa norma. Caso você não cumpra essa norma, o equipamento vier a dar problema. O que vai acontecer? Se você é credenciado, a empresa vai te descredenciar, tá? E você não consegue mais o credenciamento por ter trabalhado errado, tá, pessoal? Então, é 3 metros, a medida mínima, caso você queira manter a sua empresa como credenciamento. Se não, você pode fazer como você acha melhor. Mas o manual tá dizendo? Então, siga o manual. Então, siga o manual. Então, siga o manual. O que é isso?